A vida de quem trabalha no mundo hoje não é fácil. Mas quando quatro horas da manhã você tem que levantar. Quatro horas, ali você levanta, toma o café. Às vezes você tá trabalhando fichado, não tem alojamento, você mora de aluguel. Você tem que fazer a comida e parte com o seu servizinho, com a sua comida feita. Você que trabalha abraçar hoje, você não tem servizinho, você não tem profissão nenhuma. Eu não sou um prendeiro, não sou carpinteiro, não é aquela coisa. Hoje o prendeiro trabalha sossegado, o carpinteiro trabalha sossegado, porque é a profissão, o serviço dele é aquele. E nós não, nós que somos, tipo assim, trabalha abraçado por um e outro, é o que vem pra nós fazer, nós estamos no ponto pra fazer.